Música 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 Visitar cidade proibida, mania com medo de paletinho Isso Por isso que mania não é só de brasileiro não Aqui em Pequim também É igual a Pitú É a mania de brasileiro É claro Pitú é a mania brasileira em qualquer lugar do mundo E em Pequim os chineses também tem essa mania Por isso que Pitú é a mania brasileira aqui em Pequim Pitú a mania brasileira em Pequim Ei, negado, escuta aí direto de Pequim, a gente no Ninho do Pássaro, que é onde foi a abertura e vai ser o fechamento aqui das Olimpíadas, fulerajã. Ei, negado, a gente está caminhando aqui em busca do Ninho do Pássaro, e no caminho aqui muita gente fica tocada, fica sentada no chão, descansando aqui nos parques da China, perto dos arredores do Ninho do Pássaro, que é onde teve a abertura aqui das Olimpíadas de Pequim. Quem ia se dar muito bem aqui era Gabriel, o pensador, ficava pensando debaixo desses pés de pau. O meu Ninho, graças a Deus, está uma maravilha. Diz que estão visitando muito o Ninho da sua mulher. Não, rapaz, mas é o Ninho que ela cria lá de Guiné. Ele está impunindo o pássaro, o senhor é cara de um caboculino, aquele passarinho que tem. Eu, olha, não, o senhor está muito de Rolinha. Eu sei que é gosta de Rolinha hoje. O senhor é A-A-Gel. Atenção, sou letra Rolinha, Cascavel. Rolelinha, Rolinha, A-A-Gel, A-A-Gel. Muito bem, palmas pelo seu arrobao. Eu acho o maior legal mais parecido com o casaco de cora. Parece também, o Anu. A gente está de volta aqui de Pequim nas Olimpíadas. Desorientando os orientais Moção Adventure